Ah, o dia dos namorados. O amor está no ar. É aquele momento especial em que os corações batem mais forte. E a emoção toma conta. Nos preparamos com cuidado, querendo que tudo seja perfeito pra aquela pessoa amada. É uma noite pra celebrar o amor. O nervosismo bate, mas se acalme. Um gesto é o suficiente. Seu amor saberá que chegou o momento de fazer aquilo. Feliz dia dos namorados, meus nakamás! 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 Feliz dia dos namorados, meus nakamás!